Olá, pessoal. Hoje vai ser um vídeo diferente, vai ser um vídeo, na verdade, apenas de respostas a algumas perguntas que o pessoal deixa nos comentários. E hoje eu vou responder a pergunta do Ravel Leite. Ele fez a seguinte pergunta. Existe diferença, ou qual a diferença, entre evolucionismo e teoria da evolução? Olha, Ravel, na verdade, esse termo evolucionismo, ele é um termo que não existe na academia. Quando a gente trata da teoria da evolução no universo acadêmico, na universidade, entre os cientistas, a gente geralmente se refere à teoria da evolução ou teoria sintética da evolução. Às vezes, alguns cientistas também chamam de neodarwinismo, embora é muito raro um cientista, um biólogo evolutivo, utilizar esse termo neodarwinismo. Geralmente, é teoria da evolução, teoria geral da evolução ou teoria sintética da evolução. Esse é o nome oficial, vamos dizer assim, é o nome correto da teoria. O termo evolucionismo, na verdade, ele é um termo empregado por pessoas que ou são leigas, que não são biólogos, especialistas em evolução, ou por criacionistas. Então, às vezes, você pode ouvir falar do termo evolucionismo até mesmo saindo da boca de jornalistas. Então, alguns jornalistas podem falar, utilizar esse termo. Até mesmo jornalistas que são divulgadores científicos. Mas não é um termo comumente usado entre nós biólogos. E também, como eu disse, o termo pode ser frequentemente utilizado pelos criacionistas. E por que eu acredito, aqui eu vou dar a minha opinião, né? Por que os criacionistas geralmente utilizam esse termo? Bom, ao que parece, os criacionistas utilizam o termo evolucionismo de uma forma pejorativa, como se fosse para tentar deixar no mesmo pé de igualdade a ideia de criacionismo e ideia de evolucionismo. Como se fossem duas ideias que tivessem a sua origem a partir de um pensamento religioso, de uma crença religiosa. Então, portanto, os dois estariam no mesmo patamar, no mesmo pé de igualdade. Inclusive, muitas pessoas vêm aqui nos meus vídeos, nos comentários, dizer exatamente isso. Falar que evolução, ela depende única e exclusivamente de fé, assim como a ideia de criação. O que está completamente errado. Um outro termo que muitas vezes é utilizado também pelos criacionistas é o termo darwinismo. Fala dos darwinistas, que é um termo também que está em desuso na academia. Primeiramente, porque a teoria da evolução não é uma teoria simplesmente darwinista. Ou seja, nós não temos como base da teoria da evolução apenas o pensamento de Darwin. É claro que Darwin foi muito importante. As bases delas, da teoria da evolução, incluem alguns componentes propostos por Darwin, como a ideia de ancestralidade comum, a ideia de seleção natural. Então, sim, nós temos elementos darwinianos. No entanto, nós temos também outros elementos pós-darwinianos, como, por exemplo, o conceito, a ideia de genes, que deu origem a uma área completamente nova, que é a de genética de populações, as ideias de mutações, de fluxo gênico, deriva genética. E, enfim, vários outros pontos que eu poderia colocar que são termos que não são termos darwinistas. Bom, gente, então, por enquanto é isso. Gostaria, então, que você deixasse o seu like ou o seu dislike, caso você tenha gostado ou não tenha gostado desse vídeo. E nos vemos na próxima.